Malvadão despacha o Autos e tá nas oitavas da Copa do Brasil. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Urubu se classificou, mas a torcida queria mais, porque o time faz tempo que não goleia. E os time pequenos jogando pela vida. Primeiro jogo teve esse golaço de bicicleta do Autos, mas o malvadão virou o jogo pra 2x1 e garantiu a vantagem pro segundo. E a fuleiragem começa com esse lançamento de Thiago Maia pra Lázaro, mas ele bizonha e manda pra fora. Se ele tivesse dado de esquerda, a bola tinha entrado. E desde quando você é comentarista? Eita! Lá vem você com sua mania de frescar comigo, João. Então por que você vive frescando com o povo? Não sei, só sei que é assim. O Marinho tava danado arriscando de longe. Que merda, hein? Já sei que você vai dizer que não sabia. Sabia, não? Bola na área. E João Gomes quase abre o placar. Isso é pegada de vaqueiro. No segundo tempo, o Flamengo sofre um pênalti. E quem vai nela? Gabi Poker. Faz 1x0 o Flamengo. Ele não sossega enquanto não faz o dele. E o Autos não fez nada o jogo todinho, João? Fez. Mandou esse mamão pra Hugo. Aí vem o segundo gol numa jogada trabalhada. Diego pinga pra Rodinei, que manda na área. E Vitor Hugo manda de moleira pra rede. 4x1 no agregado. E o Autos volta pra casa igual o cão arrependido. Com a orelha quente, o osso ruído e com o rabo entre as patas. Deixa o like nesse vídeo e já veja esse outro com a vitória do Flamengo em cima do São Paulo por 3x1. Ficou sensacional. Clique aí.